Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Michelson Borges, estamos participando juntos dos 10 dias de oração e hoje, dia 2 de março, nós temos como tema, é o dia 8 já da nossa série, nós temos como tema Movimento Mundial. Os textos bíblicos selecionados para hoje são Apocalipse 14, 6 a 7, Efésios 1, 22, 23, Hebreus 12, 22, 23 e Apocalipse 1, 20. Apocalipse 14, 6 e 7, amanhã nós vamos ver mais detalhadamente esse assunto das três mensagens angélicas, dizem assim esses dois versos, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com o falso forte, temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar ou a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Como eu disse, amanhã explicaremos mais detalhadamente esses versos. Aí, Efésios diz que Deus deu a igreja, né? Leu o verso todo aqui que diz, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Note que a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, está repleta de textos que apresentam aqui a igreja como algo precioso para Deus, é o corpo de Cristo, ela foi organizada por Jesus, numa época de desigrejados, de pessoas que atacam o conceito de igreja, que dizem que ela é dispensável, que podemos viver de forma independente. É muito importante refletir sobre o papel da igreja, sobre a importância da igreja, a origem da igreja. Hebreus 12 diz que a igreja, ele chama a igreja de igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Então, a igreja daqueles cujo nome está lá nos céus, nos livros celestiais. A igreja, repito, é uma instituição divina, criada pelo próprio Jesus e ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A igreja, guiada pelo Espírito Santo, vai avançar neste mundo, cumprindo sua missão e nem as hostes do diabo poderão impedir a obra de uma igreja consagrada, reavivada e baseada, fundamentada na palavra de Deus. Um trecho aqui do livro Grande Conflito, página 317, diz assim, passou-se o tempo da expectativa e Cristo não apareceu para a libertação de seu povo. Ela se refere aqui ao grande desapontamento de 1844. Os que com fé e amor sinceros haviam esperado o Salvador, experimentaram um amargo desapontamento. Entretanto, os propósitos de Deus estavam se cumprindo. Ele estava provando o coração dos que professavam estar à espera de seu aparecimento. Entre eles, havia muitos que não tinham sido constrangidos por motivos mais elevados do que o medo. A profissão de fé, só dizer que era crente, não lhes transformaram o coração nem a vida. Não se realizando o acontecimento esperado, essas pessoas declararam que não estavam decepcionadas, nunca tinham crido que Cristo viria. Foram os primeiros a ridicularizar a tristeza dos verdadeiros crentes. Você deve ter lido Apocalipse capítulo 10. Ali há uma descrição desse desapontamento. João, representando ali um povo de Deus, o povo de Deus, ele recebe a ordem de tomar um livrinho selado na mão do anjo. O único livro, a única parte da Bíblia que estava selada até o tempo do fim era o livro de Daniel. Um livrinho mesmo, 12 capítulos, né? Então é muito claro que este anjo estava segurando o livro de Daniel. João recebe a ordem de tomar esse livro nas mãos e devorá-lo. Ele foi doce na boca e depois tornou-se amargo no estômago. Representando a experiência de, ao entender a mensagem do livro que fala sobre a volta de Jesus, sobre a sucessão dos impérios culminando com a vinda de Cristo, foi doce proclamar que Jesus voltaria em breve. Os mileritas haviam calculado corretamente que no fim das 2.300 tardes e manhãs ou dos 2.300 anos que começam a ser contados em 457 antes de Cristo, Daniel 9 explica direitinho tudo isso, no fim desse período, 1844, portanto, precisamente 22 de outubro, eles haviam entendido que Jesus voltaria à terra, porque pensavam que a terra fosse o santuário que seria purificado pelo fogo. E, claro, Jesus não voltou naquela data, não há marcação nenhuma de data para a volta de Jesus. Ele mesmo disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Em Atos capítulo 1 é dito que não nos pertence saber os tempos de sua vinda. Portanto, eles haviam se enganado quanto ao evento, não quanto à data. Os cálculos estavam corretos e, por isso, passaram por esse amargo desapontamento. Amargo no estômago. Quando a mensagem foi assimilada, digerida, realmente foi um desapontamento terrível. Mas podemos comparar esse desapontamento com outro que houve séculos antes, precisamente no ano 31 depois de Cristo. Lembra que multidões seguiam Jesus por causa de pão, de cura, de benefícios materiais. Enfim, os motivos eram vários. Mas onde estavam essas multidões quando Jesus foi pregado na cruz? Quando ele foi sepultado na tumba de Josué de Reimateia, apenas um punhado de seguidores estava lá reunido numa sala com medo, orando, clamando a Deus por respostas para entender o que havia acontecido. Eles idealizaram o Messias. Esperavam um Messias rei que fosse expulsar os romanos daquela região que viesse montado num cavalo branco. Um Messias político, um revolucionário talvez. Mas Jesus não era nada disso. Jesus era o salvador do mundo, cujo reino não era essa terra, não era esse mundo. É um reino eterno, um reino espiritual que ele trará por ocasião de sua segunda vinda. Passada a manhã, o sábado, Jesus na sepultura, então na manhã de domingo ele ressuscita e aí a mente dos seus seguidores começa a ser aberta. Inicialmente vemos o relato dos dois discípulos que caminhavam para Emmaus, uma aldeia que ficava ali a alguma distância de Jerusalém, 10, 11, 12 quilômetros. E no caminho Jesus foi explicando para aqueles dois discípulos anônimos, um se chamava Cleopas, o outro nem sabemos o nome, dois discípulos anônimos, digamos assim. Ele foi explicando as escrituras para eles e aí o coração foi ficando animado, ardendo, feliz e eles então voltam correndo para Jerusalém para anunciar que tinham tido um encontro com Jesus e tinham entendido o que tinha acontecido naqueles últimos dias e a missão de Cristo. Bem, saltando no tempo de novo para 1844, no dia seguinte ao desapontamento, no dia 23 de outubro, um pioneiro não tão conhecido quanto outros, como Miller e outros mais, chamado Hiram Edson. Caminhava por um milharal próximo à sua fazenda, ele tinha como objetivo encontrar um grupo de milheritas adventistas que estavam ali tristes, orando, esperando por resposta e enquanto ele caminhava, atravessava aquele milharal, ele compreendeu a verdade do santuário. Ele entendeu que Jesus não ia voltar em 1844, mas estava passando do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial, iniciando assim o juízo pré-advento, iniciando assim a purificação do santuário celestial, tudo isso era prefigurado pelas cerimônias do antigo tabernáculo, do antigo santuário lá de Israel. Então a verdade se tornou clara para eles e a partir dali nós podemos considerar como sendo assim o berço do nascimento da teologia adventista, com Hiram Edson e aquele grupo de fiéis que havia esperado em Deus por respostas. A multidão dos que havia crido, aqui nós vemos muitos deles creram por medo, por outros interesses, acabou abandonando o movimento, acabou voltando para suas igrejas de origem, outros perderam a fé, se tornaram até escarnecedores dos adventistas, mas aquele punhadinho, aquele punhado de pessoas sinceras, fiéis que amavam a Deus e a palavra recebeu a resposta. E a partir dali então é dito, foi dito para eles, no finalzinho do verso do capítulo 10 de Apocalipse, então me disseram, me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui estava a missão dessa igreja que nasceu de um desapontamento. Eles não deveriam parar, deveriam, uma vez que compreendessem aquilo que aconteceu e compreendessem com base na Bíblia, deveriam continuar pregando a muitos povos, nações, línguas, tribos, reis, enfim, a todo o planeta, a todas as pessoas. Pregar essa verdade maravilhosa que nós vamos estudar amanhã com um pouco mais de detalhamento. Deus não abandonou seu povo, seu espírito ainda permaneceu com os que não negaram, de forma precipitada, a luz que tinham recebido e nem atacaram o movimento adventista. Depois é dito aqui também, na História da Redenção, página 263, que eles deveriam continuar o mesmo método de pesquisa bíblica, que Ellen White chama de hermenêutica milerita, ou seja, permitir que a Bíblia explique a si mesma. Não colocar nossas ideias no texto, não trazer nossas filosofias e ideologias para entender o texto a partir delas. Pelo contrário, nós temos que formar nossa cosmovisão, nossas ideias, nossa forma de ver o mundo com base nas Escrituras e não nos permitimos interpretá-la. Temos que deixar que a Bíblia se interprete. Um texto lança-luz sobre outro texto. Foi exatamente assim que Guilherme Miller se propôs estudar a Bíblia, de ponta a ponta, de capa a capa. Essa hermenêutica milerita é a nossa até hoje e deve continuar sendo. Que a Bíblia seja a sua própria intérprete. Agora, qual é a missão dessa igreja que nasceu do desapontamento? Aqui no finalzinho da leitura para hoje, nós temos três trechos aqui do Ciência do Bom Viver e do Desejado de Tuas Nações, e eu leio para você. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito ao aproximar-se do povo. O Salvador se misturava com as pessoas como alguém que lhes deseja o bem, lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e conquistava a confiança delas. Então ordenava, siga-me. Note que aqui está o evangelismo completo. A igreja não pode negligenciar suas responsabilidades sociais. É só você ler, por exemplo, o livro Beneficência Social, de Ellen White, e você perceberá como nós temos que ser sal da terra, a luz do mundo, e ajudar as pessoas em suas necessidades. Então Jesus mesmo, o Criador, que tinha como missão mais importante salvar as pessoas para a eternidade, não negligenciou as necessidades prementes, imediatas dessas pessoas. Se era fome, alimentava. Se era doença, curava. Se era ensino, ensinava. Mas não parava aí. Se ficasse só nisso, seria uma espécie de cruz vermelha. Se a igreja apenas se preocupasse com o aspecto social, os aspectos imediatos das pessoas, seríamos uma espécie de ONG ou cruz vermelha, como eu disse. O detalhe que aparece aqui, que é muito importante, é o siga-me. Depois de nós atendermos as necessidades das pessoas, depois de conquistarmos a amizade e a simpatia delas, como Jesus fazia, nós precisamos dizer a essas pessoas, sigam Jesus. Precisamos apresentar a verdade na Bíblia. Precisamos pregar o evangelho para essas pessoas. Do contrário, elas terão a fome física saciada, mas a fome espiritual continuará ali. E a falta de esperança também continuará. Outro texto do Desejado das Nações diz, Você quer andar nos passos de Jesus? Deus sirva, doe-se, dê aquilo que você tem e aquilo que você é, seu tempo, seus talentos, seus recursos, para amenizar o sofrimento das pessoas. Isso Deus espera de nós. É tão sério isso que, no Desejado das Nações, na página 512, Ellen White escreveu o seguinte, Seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por ele na pessoa dos pobres e sofredores. É aquilo que está no evangelho. Senhor, quando foi que nós deixamos de te vestir? Quando foi que não te alimentamos? Quando foi que não te visitamos na prisão? Quando foi que não te servimos? E Jesus dirá, toda vez que vocês negligenciaram fazer isso, um dos meus pequeninos, a mim foi o que vocês deixaram de fazer. Então a igreja nasce num momento profético, a igreja nasce com uma missão primordial, que é pregar o evangelho, as três mensagens angélicas, e enquanto Jesus não vem, a igreja existe para ser sal da terra e luz do mundo, para amenizar o sofrimento das pessoas tanto quanto for possível e encaminhá-las a Jesus. Sejamos a igreja, façamos o trabalho da igreja e assim estaremos cumprindo a missão que Deus nos confiou. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela existência da Tua igreja no mundo, desse povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito e profecia, desse povo que ama a Tua palavra e procura viver à luz dos ensinamentos que estão ali contidos e revelados. Bom Deus, ajuda-nos a cumprir nossa missão de evangelizar o mundo, pregar o evangelho eterno enquanto Jesus não vem, preparando uma geração para a vinda dEle e também atuando de forma social, de forma real, num mundo que tem tanto sofrimento, tanta falta de tanta coisa, que nós possamos fazer nossa parte, ainda que pequena, mas assim ajudar as pessoas a ter esperança, a ter suas necessidades imediatas satisfeitas e olhar para Jesus. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz. Abençoa-nos neste dia e no restante deste programa, Dez Dias de Oração, nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, o fundador da igreja, o Senhor da igreja. Amém.